E aí galera, agora nós vamos jogar aqui o melhor jogo de carro para celular Android e iOS. Na verdade são vários veículos, a gente tem ambulância e a gente escolhe um carro pessoal e faz várias atividades. Por exemplo, deixa eu pegar aqui esse carro da polícia aqui. O jogo está todo dublado, né? A gente pode escolher esse aqui. O carro da polícia está com defeito. Vamos repará-lo? O carro tem um pneu vazio. Não é seguro dirigir assim. Precisamos o encher. Anda, vamos fazer isso. Conecte a bomba ao sistema elétrico do carro. Toque na tomada do carro. Eu vou voltar aqui. Então é assim galera, eu vou escolher um veículo e faço várias atividades com ele. Eu escolhi o carro da polícia só para mostrar para vocês. Tem outros carros aqui que a gente vai fazendo. Cada veículo são atividades diferentes que a gente vai fazendo. Então vamos lá. Eu vou começar pessoal por esse daqui. Montar o quebra-cabeça. Montar o quebra-cabeça. A gente tem que pegar as rodas do carro. Vamos montar bem direitinho. Sirene. Onde é isso aqui galera? Aqui. Ambulância. Muito legal. Já montamos aí o quebra-cabeça. Agora é esse caminhão de indaste aqui. Ué, e agora? Onde é isso aqui? Esse aqui é para ser aqui. Pneu. Ó, montamos aí mais um caminhão. Ok, agora a gente vai aqui para esse... Vamos ver aqui quais são as atividades. Coloca as pessoas e diferentes profissões no transporte certo. Bom, galera. Aqui a gente vai ter que colocar as pessoas de acordo com o transporte, né? As profissões. Por exemplo, policial aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Polícia. Fazendeiro, né? Vou colocar aqui. Operador de ser feira. E o soldado vou colocar aqui no tanque. Condutor de tanque. Muito legal, né galera? Bombeiro, acho que é no helicóptero, né? Resgatador de helicóptero. Beleza. Condutor de VBTP. Operador de escavadora. Muito legal, galera. As profissões aí, viu? Geralmente são profissões... Você está indo muito bem. O que tem mais aqui? Fazendeiro, né? Tratou. Operador de ser feira. Nossa, o lanche aqui é dessa do... Não, errei. Nadador salvador. O salva-vidas ali, né? Esse aqui quem é? Piloto de hovercraft. Ah, o piloto de hovercraft. Feito. Galera. Muito legal também isso aí. Bocha. Então... Bombeiro, já sei que é bombeiro não. Bombeiro não. Bombeiro não. Exército. Esse de capacete com certeza vai ser aqui no trator. Trabalhador rodoviário. E aqui vai ser o piloto do helicóptero. Resgatador de helicóptero. Muito legal, galera. Muito bom esse vídeo. Fantástico! Agora a gente vai escolher outro veículo para fazer mais atividades. Vamos escolher esse aqui. Qual parte está faltando? Ixi, meu irmão. Agora complicou, viu? O que é que está faltando aqui, galera? Essa ambulância está faltando aqui. Sirene. Ambulância. Galera, o que é que está faltando no carro da polícia, pessoal? Um pneu. Está vendo? Pneu. Carro de polícia. O que é que está faltando nesse overcraft? Essa peça aqui. Eu acho que é ela. Bote salva-vidas. É o bote salva-vidas. Por isso que é o overcraft, né? Capítulo 2. Vamos ver mais aqui. Caminho dos bombeiros. É esse aqui, ó. Carro de bombeiro. Carro dos bombeiros. E esse trator? Vamos ver o que é que está faltando no trator. Essa peça aqui, ó. Eles dão um dica, né, galera? Vocês podem observar que fica brilhando. Fica brilhando o que é que está faltando aí neles. Será que é a cabine aqui? Colheitadeira. A roda, né? Aqui. Não. É esse aqui, ó. Rolo rodoviário. Rolo rodoviário, né? É a gente fazer aquelas pistas, né, galera? Aqui. Pneu, né? Que está óbvio. Que é um pneu que está faltando. Guindaste. Guindastzão aí, ó. Muito massa. Galera, eu gostei desse jogo muito divertido, viu? Agora é o overcraft. O que é que está faltando? Acho que é essa peça aqui. Eu acho que é ela. Overcraft. É, o overcraft. Tanque de guerra. O que é que está faltando no tanque de guerra? Será que é o tanque mesmo? Tanque. Tanque de combustível está faltando. Navio. E agora? O que é que a gente faz com esse navio? Essa peça? Será que é essa? Ele dá um dica, né? Deixa nem pensar direitinho. Contra torpedeiro. Se a gente parar 5 segundos para pensar, galera, eles já dão logo dica. Vocês vão ver aí, ó. Por exemplo, vou ficar... Está vendo? Eles já dão logo dica, ó. Rapaz, você não deixa nem a gente pensar, né, Jô? Caça. Caça, massa. Caçazão aí, ó. Ué, está repetindo de novo. Ambulância. Bom, agora a gente vai ver as atividades com esse caminhão aqui. Combine o equipamento com sua sombra. Ah, galera, aqui é tipo um quebra-cabeça, né? Ixi, agora para eu saber qual é esse aqui, qual é? Deixa eu ver. É, deve ser esse. Transporte pessoal blindado. Ela vai dizendo o nome, ó. Cada um que eu vou montando, ela vai dizendo o nome. Tanque. Transporte, né? Tanque. Aqui é o Overcraft. 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 Não é o Overcraft. Caça. Caça. Navio. Contra Torpedeiro. E aí, galera, as coisas estão melhorando. Consegui aí montar tudo. Continue assim. Joguinho, galera, legal. Todo dublado, né? Guindaste. Guindaste. Rolo Rodoviário. Rolo Rodoviário. Eu acho que vocês, quando passam aí na região de vocês, que vocês estão vendo aquelas construções de pista, devem imaginar que é esse rolo rodoviário aqui, ó. Trator. Trator, já foi. Colheitadeira. Colheitadeira. Escavador. Escavador. Temos aí outros carrinhos muito legais, galera. Eu vou procurar o link desse jogo e vou deixar aí na descrição, viu? Para vocês baixarem aí. O jogo é gratuito, viu? Aí vocês ligam a internet, pessoal, que não aparece propaganda, não. Helicóptero de combate a incêndios. Carro de polícia. Três veículos aqui de emergência, né? A ambulância, o carro de polícia e o helicóptero. Vamos agora botar o caminhãozinho dos bombeiros. Carro de bombeiro. Bote salva-vidas. Bote salva-vidas. Vamos ver os respectivos postos aí, ó. Fantástico! Beleza, a gente já concluiu esse. Vamos ver quais são as atividades com este daqui, que eu não escolhi ainda. Vamos aprender a construção de uma ambulância e montá-la. Primeiro, vamos instalar um quadro. Eita, galera, que legal, pessoal. Nós vamos construir uma ambulância. Vamos lá, vamos ver como é esse negócio aqui. Esta é a parte básica de um carro. O quadro suporta todas as outras partes. Agora, vamos instalar as rodas. Vamos instalar as rodas. Opa! Opa! O nosso carro está achando bonito. Um carro precisa de rodas para se deslocar na estrada. E agora precisamos de instalar os travões. É claro, carro sem roda não tem como, né, pessoal? Então vamos colocar esse aqui também. Os travões, né? São necessários travões para abrandar um carro ou pará-lo. Agora, vamos instalar a suspensão. Suspensão. Vamos instalar a suspensão na hora. Aqui, ó. A suspensão evita que o carro trema durante a condução. Vamos instalar um motor e uma bateria. Motor e bateria. Vamos lá. O motor faz com que as rodas girem e o carro se mova. E a bateria ajuda a ligar o motor e fornece energia aos faróis, comandos e outros sistemas. Agora, vamos instalar um depósito de combustível. Ah, galera, aos poucos aqui o nosso veículo está sendo construído aqui na nossa fábrica. Aê, aê, galera. Está ficando bonito. O depósito de combustível contém gasolina ou outro combustível. Vamos instalar o interior do carro. O interior do carro é aqui onde fica o motorista e o passageiro, né? E onde ficam os pacientes. Ó, motoristas, passageiros. E a parte aqui onde ficam os pacientes para receber o sumo do sofá. Este é o espaço interior principal do carro para acomodar passageiros e um condutor. Estes são os controles de um carro. Incluem um volante, pedais, uma caixa de embreagem e um painel de instrumentos. Vamos instalá-los. Sim, vamos instalar. Porque senão não tem como dirigir o carro, né? Principalmente o carro aqui da direção, né? Vamos colocá-lo aqui. Aí, a maquininha aí trabalhando. Muito top, galera. Está ficando bonito a nossa ambulância. Todas estas coisas são necessárias para que um condutor possa controlar o carro. Agora, vamos instalar algum equipamento especial. Eita, está passando o helicóptero aqui, ó. Legal. Eu vou já montar o helicóptero também. Vamos colocar aqui agora os kits de primeiro socorro, né? Quando a gente recebe um paciente aqui ou está acidentado. O equipamento especial de ambulância consiste num sistema de eletrocardiografia, desfibrilhador, ventilador e outros dispositivos médicos. Este é um kit de primeiros socorros. Vamos colocá-lo no seu lugar. É muito importante, né, galera? Se eu tenho uma ambulância, eu tenho que ter todos os equipamentos. Kit de primeiros socorros. Então, vamos colocar aqui o kit de primeiros socorros. A ambulância vai ficar massa. O kit de primeiros socorros contém todos os medicamentos, ferramentas e instrumentos necessários para os primeiros socorros. Vamos colocar uma maca. Ah, galera, a maca também é essencial, né? Vamos colocar a maca que a gente for fazer algum resgate, né? A gente tem que colocar o paciente na maca para colocar na ambulância. A maca da ambulância é concebida para transportar pacientes. E agora, precisamos de instalar uma carroçaria. A carroçaria, né? A cobertura. Agora vai ficar mais bonito, viu? Olha aí, galera. Muito massa a carroçaria do carro. Olha aí que top. A carroçaria é a parte exterior do carro, que está ligada à estrutura. Instala os faróis. Ah, faróis, principalmente se for à noite, né, galera? A gente vai precisar dos faróis aí para dirigir à noite. Os faróis iluminam uma estrada no escuro. Há também faróis especiais que mostram a direção da curva do carro. Quando os faróis estão ligados, os outros condutores conseguem ver o carro no escuro. É um pirilampo, mas o seu nome correto é iluminação de emergência. Vamos instalá-la. Vamos instalar aqui, pessoal, ó. As iluminações de emergência. A iluminação de emergência chama a atenção e mostra aos outros condutores que devem ceder passagem ao carro que a utiliza. Continue. Mais conhecido como sirene, né, pessoal? Aí. Ligou para a ambulância. Vou pegar um paciente ali, ó, para levar para o hospital. Vamos aprender a construção de um caminhão de bombeiros e montá-lo. Primeiro, vamos instalar um quadro. Caminhão de bombeiro. Esta é a parte básica de um carro. O quadro suporta todas as outras partes. Um chassi consiste em rodas, suspensão e travões. O caminhão de bombeiro eu vou com o tempo aqui mais rápido, galera. As rodas são necessárias para que o carro possa circular na estrada. A suspensão impede o carro de tremer. E os freios são utilizados para parar o carro. Isto é um motor. Instala-o. Caminhão dos bombeiros, hein? Vai ser massa. O motor faz girar as rodas para que o carro se possa mover. Agora, instala a bateria. A bateria é importante para poder fazer o sistema elétrico do carro funcionar. A bateria ajuda-te a ligar o carro e também fornece energia para as luzes, controlos e outros sistemas. Agora, vamos instalar um depósito de combustível. O depósito de combustível contém gasolina ou outro combustível. Estes são os controles de um carro. Incluem um volante, pedais, uma caixa de embreagem e um painel de instrumentos. Vamos instalá-los. Todas estas coisas são necessárias para que um condutor possa controlar o carro. Vamos instalar o interior do carro. Motorista de passageiro. Os bombeiros são colocados no interior. Agora, vamos instalar uma cabine. A cabine é uma parte separada de um carro. O condutor do carro senta-se na cabine. Instala os faróis. Farol, né? Para quando a gente for dirigir à noite também. E ele fica brilhando quando a gente está em situação de emergência. Os faróis iluminam uma estrada no escuro. Há também faróis especiais que mostram a direção da curva do carro. Quando os faróis estão ligados, os outros condutores conseguem ver o carro no escuro. É um pirilampo! Mas o seu nome correto é iluminação de emergência. É a sirene. Vamos instalá-la. É conhecido como sirene, né? A iluminação de emergência chama a atenção e mostra aos outros condutores que devem ceder passagem ao carro que a utiliza. E agora precisamos de instalar uma bomba de incêndio. A bomba de incêndio transporta a água da cisterna para o canhão de água no caminhão dos bombeiros. É uma cisterna. Vamos instalá-la no seu lugar. Aí, um monte de água. A cisterna é utilizada para transportar água no caminhão dos bombeiros. E agora precisamos de instalar uma carroçaria. Eita, nossa menina, o bombeiro tá bonito, galera! A carroçaria é a parte exterior do carro, que está ligada à estrutura. Vamos instalar um equipamento de combate a incêndios. O equipamento de combate a incêndios é um conjunto especial de ferramentas para a extinção de incêndios. Isto é um jato de água. Instala-o! Este é um dispositivo que direciona um jato de água para o fogo. Pronto! Pronto! Eita, lá vem um carro de som. Falando em carro, lá vem um carro de som para atrapalhar o vídeo. Muito massa, galera, isso aqui, viu? Você conseguiu! Topzera! Vamos aprender a construção de um helicóptero de combate a incêndios. Ok, galera, vamos ver a atividade com outras coisas, né? Que a gente não viu ainda. Isso aqui é o que é. Vamos aprender a construção de um helicóptero. Esse aqui a gente já foi, né? Vamos para esse aqui do... Esse aqui do meninozinho, que eu não fui ainda. Coloca as pessoas de diferentes profissões. Já foi. Esse aqui do carro da polícia. Monte o quebra-cabeça. Já foi, né? A gente colocou ele. Esse aqui do trator. Agora, nós precisamos lavar ambulância. Ah, meu irmão, esse aqui é massa demais. Do maior valor de lavar carro. Bora? Vamos passar aqui, ó. Achear uma ambulância bem lindinha, pessoal. Essa ambulância vai ficar um brinco. Bem brinco. Bem brinco. Continue assim. Nossa, a ambulância ficou massa. Agora, nós precisamos lavar. Guindaste. Vamos lavar o guindaste agora. Agora, vamos lá. Passou o sabão, foi? Agora, vamos tirar aqui, ó. Muito laço, galera. Você conseguiu. Estou bem limpinho aqui no nosso guindaste, viu? Carro de bombeiro. Nós precisamos lavar. Tanque. Vamos lavar até o tanque de guerra de bombeiro, hein? Vamos tirar agora aqui. Pronto. Vamos lavar. Carro de bombeiro. Vamos ver o carro de bombeiro aqui, né? Tá vendo, galera? Cada carro que a gente escolhe, cada veículo daquele, a gente faz uma atividade. Na verdade, várias atividades. Lavar. Montar. Vem, tá tão simples, hein? Vamos falar mais nada. Tirar o grosso aqui, ó. Continue assim. Vem, vem, vem. Agora, nós precisamos lavar. Escavador. Essas atividades a gente já fez. Galera, agora vamos ver aqui com essa ambulância, né? O que é que tem que fazer aqui com ela? Primeiro, nós temos que preencher. Ambulância. Bomba. Abastecendo aqui, ó. Você conseguiu. Agora, nós precisamos preencher. Guindaste. Bomba. Muito legal, ó. Você está indo muito bem. Agora, nós precisamos preencher. Tanque. Pressione a bomba. Isso. Fantástico. Fantasticão, galera. Primeiro, nós temos que preencher. Carro de bombeiro. Bomba. Vamos colocar aqui bastante gasolina. Eu acho que o caminhão dos bombeiros é óleo diesel, não é gasolina. Escavador. Ok. Essa parte aqui já foi, né? Vamos ver agora, galera. Essa parte aqui, ó. Com esse trator. Escolhe uma estrada para o trator chegar à quinta. Arrasta o trator. Arrasta o trator. Trator. Pessoal, nesse caso aqui, a gente tem que colocar o veículo na pista correta. Tem polícia, fazenda e bombeiro. Escolhe o caminho certo para o rolo rodoviário chegar ao... Arrasta o ro... Tenta outro caminho... Arrasta o ro... Tenta novamente. Eu não estou entendendo. Não tratou. Então, eu tinha que ir para a fazenda, né? Arrasta o ro... Parece que o ve... Arrasta o rolo rodoviário. O rolo rodoviário indo lá para os bombeiros. Aqui é bombeiro, não? Escolhe o caminho correto para que o carro da polícia chegue à esquadra de polícia. Ah, o da polícia faz isso aqui embaixo. Carro de polícia. Ah, o da polícia está chegando lá. Você conseguiu! Guia o aerodeslizador até a base. Arrasta o aerodeslizador para o caminho correto. Arrasta o aerodeslizador para o caminho correto. Arrasta. Isto parece... Arrasta. Overcraft. Não pensei pela água, né? Eu também estou vacilando. Chegou aí na base. Vamos ajudar o contra-torpedeiro a chegar ao porto. Arrasta o contra... Arrasta o contra-torpedeiro. Parece que o ve... Arrasta o contra-... Contra-torpedeiro. Olha, eu botei na água. Tem que escolher o local certo. Guia o bote salva-vidas até a estação... Arrasta o bote... Precisas... Arrasta o bote... Bote salva-vidas. Salva-vidas. Está melhor. Esse aqui a gente tem que escolher, pessoal. A pista correta para cada veículo. Não pare. Vamos ajudar o carro de bombeiros a encontrar o caminho para o quartel dos bombeiros. Arrasta o caminho... Arrasta o carro de bombeiros. Tenta outro caminho... Arrasta o carro... Precisa... Arrasta o carro de bombeiros. Está chegando lá no quartel dos bombeiros. Boa. Escolhe uma estrada para que o guia... Bom, então as atividades aqui a gente já fez, né? Esse trator a gente já fez? Deixa eu ver aqui. Vamos aprender a construção de um... A gente não fez isso daqui, galera. Eu comecei só para mostrar para vocês. Olha o tanto de coisa que dá para fazer aqui com o veículo da polícia. Eu quero começar logo, galera. Vamos começar por partes, né? Deixa eu ir aqui primeiro. O carro da polícia está com defeito. Vamos repará-lo. O carro tem um pneu furado. Não podemos continuar assim. Ele precisa ser trocado. Vamos começar já a trabalhar. Primeiro, precisamos abrir o porta-malas. Toque no porta-malas para abri-lo. Agora, precisamos levantar o fundo do porta-malas para retirar a roda extra. Toque no fundo do porta-malas para o levantar. Toque na roda extra para tirar ela do porta-malas. Galera, a gente vai usar o step aqui. Primeiro, precisamos acionar o freio de mão para que o carro não se mexa acidentalmente. Toque no freio de mão. Então, ótimo. Agora, quando as rodas do carro estiverem firmes, precisamos levantar o carro com um macaco. Comece arrastando o macaco para o seu lugar. Conseguimos! Toque no macaco para levantar o carro. Toque nos parafusos para os remover. Eita, galera. Nossa borrachada aqui é show. Vamos tirar a roda velha. Toque na roda para atirar. Arraste a nova roda para o seu lugar. Agora, arraste os parafusos para a roda para os aparafusar. Pronto, tira uma roda que está rápido. Muito bem. Toque no macaco para abaixar o carro. Colocamos uma nova. Agora o carro da polícia está reparado e pronto para patrulhar. O carro da polícia está com defeito. Vamos repará-lo. O carro tem um pneu vazio. Não é seguro dirigir assim. Precisamos... Pera, mas eu coloquei pneu. Vamos agora... Ai não, é a segunda atividade mesmo. Já vai automático. O carro da polícia está com defeito. Vamos repará-lo. O carro tem um pneu vazio. Não é seguro dirigir assim. Precisamos o encher. Anda, vamos fazer isso. Conecte a bomba ao sistema elétrico do carro. Toque na tomada do carro. Agora, precisamos ligar a mangueira da bomba à haste da válvula do carro. Toque na mangueira da bomba. E aí? Troquei. Ótimo. Agora liga a bomba e enche o pneu. Aqui está para encher o pneu, pessoal. Toque na bomba para ligar. Conseguimos. Agora podemos ligar a bomba. Toque na bomba para desligar. Muito bem. Só falta tirar a mangueira para fora. E podemos partir. Agora o carro da polícia está reparado e pronto para patrulhar. O carro da polícia está com defeito. Vamos repará-lo. Está na hora de mudar o óleo do carro. Se não fizermos isso, o motor pode estragar. Vamos ao trabalho agora mesmo. Primeiro, vamos desenrolar o tampão de drenagem para drenar o óleo velho. Conseguimos. Agora precisamos tirar o velho filtro de óleo para trocá-lo. Toque no filtro para tirá-lo. Agora vamos instalar um novo filtro. Arraste um novo filtro para apertar. Vamos apertar o plugue de drenagem. Arraste o plugue para o seu lugar. Pronto. Vamos colocar óleo novo no motor. Arraste o óleo para o buraco do óleo. E aí, por que não vai, hein? Botando um óleozinho novo aqui na nossa viatura. Agora o carro da polícia está reparado e pronto para patrulhar. O carro da polícia está com defeito. Vamos repará-lo. As velas de ignição do carro ficaram gastas. Precisamos substituí-las para que o carro possa ligar. Vamos lá. Primeiro, precisamos remover todos os fios das velas de ignição. Toque nos fios para os remover. Esse carro está bom de jogar para o outro, né? Que a gente ajeita uma coisa e aparece outra. Agora vamos tirar todas as velas de ignição gastas. Toque nas velas de ignição para as retirar. Muito bem. Agora podemos colocar as novas velas de ignição. Arraste-as para os seus lugares. Feito. Só falta instalar os fios das velas de ignição nos seus lugares. Já instalei. Está bem novinho. Toque nos fios. Agora o carro da polícia está reparado e pronto para patrulhar. O carro da polícia está com defeito. Vamos repará-lo. O nosso carro tem um risco no seu chassi. Precisamos pintá-lo antes de partirmos. Primeiro, vamos limpar o local danificado com um agente de limpeza especial. Arraste-o até o local danificado. Agora, lixe o local danificado com uma lixadeira. Arraste a lixadeira para o local certo. Está indo muito bem. Vamos aplicar a lixadeira para 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 o local danificado. Muito bem. Agora, podemos pintar o risco. Arraste a pistola de pulverização para o lugar certo. Eu já fiz isso faz tempo, minha filha. Já estou esperando a próxima atividade. Bem pintadinha. Ótimo. Só falta aplicar laca na zona pintada. Arraste a pistola de pulverização para o local certo. Agora, o carro da polícia está reparado e pronto para patrulhar. O carro da polícia está com defeito. Vamos repará-lo. O parabrisas do carro está quebrado e o condutor não consegue ver nada. Anda, vamos substituir o parabrisas. Primeiro, vamos tirar as escovas do limpador do parabrisas. Toque nas escovas do limpador do parabrisas para as tirar. Agora, vamos remover a junta do parabrisas. Toque na junta para removê-la. Agora, vamos cortar o parabrisas danificado com um dispositivo especial. Arraste o dispositivo para o parabrisas. Conseguimos! Vamos tirar o velho parabrisas com a ajuda de ventosas. Toque nas ventosas para tirar o parabrisas. Para fixar o novo parabrisas no lugar, precisamos de aplicar cola na carroçaria do carro. Arraste a cola para a carroçaria do carro. Aí, vai ficar um parabrisas bem novinho, galera. Vamos tirar aquele trincado, né? Vamos instalar um novo parabrisas. Arraste-o para o seu lugar. Agora, precisamos reinstalar a junta. Arraste a junta para o seu lugar. Muito bem! Agora, quando a cola estiver secada, podemos instalar as escovas do limpador do parabrisas. Arraste as escovas do limpador do parabrisas para os seus lugares. Agora, o carro da polícia está reparado e pronto para patrulhar. O carro da polícia está com defeito. Vamos repará-lo! Eu acho que a gente já fez todas as atividades. Deixa eu só ver qual é a última aqui, pessoal, que eu fiquei curioso do óleo, já trocando, né? O carro da polícia está com defeito. Vamos repará-lo! Ok, galera. Essa parte já foi, né? Deixa eu ver aqui qual é a última atividade, galera. Essa aqui de cima eu já fiz? Monte o quebra-cabeça! Ah, de montar o quebra-cabeça, né? Pessoal, a última atividade é essa daqui, ó, do desfile. Bem-vindo ao dia do desfile dos transportes. Vamos ver que veículos estão disponíveis na nossa cidade. Miúdo é responsável pelos fogos de artifício no desfile. Não falhas! Precisamos de muitos fogos de artifício. Olha, o desfile do caminho dos bombeiros. Na verdade, não é caminhão, não. São ambulâncias, né? Toque os fogos de artifício. Overcraft lá no mar, ali, ó, na água. Ambulância. Um caminhão de bombeiros traga os bombeiros para o local de um incêndio. Eles extinguem os incêndios e salvam as pessoas com a sua ajuda. Caminhões dos bombeiros, ó. Toque nos fogos de artifício. Os carros da polícia podem chegar rapidamente aos locais de crime, transportar criminosos ou barulhar nas ruas. O carro da polícia agora? Todos os veículos que nós estamos trabalhando hoje aqui. Muito massa esse desfile. Um das te levanta e move cargas. Escavadeira. Ainda não é uma escavadeira, né? Toque nos fogos de artifício. Um rolo rodoviário compacto de asfalto durante a construção de estradas. O carro da polícia está em um lado. Agora tem que escavadeira. Um escavador escava o solo e transporta materiais soltos. Escavadeira é legal demais também, o escavador, né? Agora fica tirando ali a areia, né? A gente toma. Toque nos fogos de artifício. E coloca o carro da polícia. O carro da polícia está fazendo. Um trator é utilizado em campos ou em estaleiros de construção. E é isso aí, pessoal. Nós vamos parar o vídeo por aqui. Eu queria agradecer a todos vocês que assistiram. Valeu, galera! Fui!